Música Caravete, é nóis Quase aqui na Nas portas de Dover Só que não tem banana aí atrás não, hein Geralmente quando a gente fala Dover A gente liga ali com banana, né Nada Ferro Ferro, 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 ferro e mais ferro Três horas e quarenta e dois minutos Temperatura em torno de trinta e dois Trinta e três, trinta e quatro graus Tá desse Desse patamar aí de calorão Tá bem tarde, né Sai tarde lá de baixo Daquela Daquela chulamba da raite Mas tamo aí Firme e forte igual o prego na areia O lugar lá Eu vi no Google Maps É bem na beirada da água lá Um pouquinho pra frente do porto, né Não conheço Lugar novo Mais um lugarzinho novo Vamos lá Averiguar Como é que é, né Esperando que ele descarregue hoje Porque se não descarregar Nós vira o caminhão e volta pra trás Que não vou ficar lá, não Não vai dar pra ficar lá O responsável lá O manager, né O transport manager Ele me ligou agora Falou que amanhã vou ter que usar isso aqui de novo Porque o meu lá Arrumaram algumas coisas que tinha pra arrumar Né Tudo coisa de computador ali Aquelas parafernália aí dentro E sensor Que começa a acusar uma coisa Que começa a dar erro na outra Aquelas putarias, né E só Só na Volvo Que consegue fazer, né Que na empresa não faz, né Apesar que tá na garantia ainda Mas são coisas que precisa lá Dos computadores deles, né Aí falaram lá Ligaram lá na empresa, né Falou que não vai dar pra entregar o caminhão hoje Vai ter que entregar amanhã de tarde Talvez Porque vai ter que trocar Todo o sistema lá do ar-condicionado, né Não funciona, né Por isso que tava Levava Dava uma garibada Mandava pra trás Quebrava Levava Dava uma garibadinha Mandava pra trás Quebrava Não funcionava, né Funcionava ali 5 segundos Parava de novo Aí agora Obviamente lá O O Capitão Boss lá Deu Pô Ei Então Vamos arrumar esse negócio Ou não vamos Tô Paguei, né E Aí parece que eles vão trocar tudo agora, né Vai trocar Acho que o motor lá Sei lá E o sistema lá da Parece que tem uma bomba lá Que puxa o gás E manda o gás E cheira o gás E põe o gás aqui dentro E tira o gás lá pra fora Aí aquela coisa toda ali Vai trocar tudo Pelo que ele explicou no telefone Vai trocar todo o implante ali Do ar-condicionado Vai ser todo removido E todo colocado novo Porque aqui lá Estava uma bosta Não funciona Aí fica a minha pergunta, né Será que essas bostas Dessas marcas aí Fazem esses negócios assim Aposta Por quê? Por que a pergunta? Porque Tá Quebrou agora, né Beleza 100% Melhor ainda quebrou agora Que tá na garantia E se sair da garantia Acabou a garantia O ar-condicionado não funciona Isso é um exemplo, né Pra não falar as outras milhões De outras coisas Que podem acontecer Ó, o ar-condicionado não funciona Você leva lá na Volvo Né Na concessionária lá Autorizada Tudo mais lá Na concessionária Não Na mecânica autorizada Você leva lá Ele vai Ficar lá Três horas lá Olhando, né Porque É o mínimo Que eles ficam, né Cada horinha ali Você paga ali 100, 200 contos É Pro cara ficar ali Na frente do computador Você entra dentro Dessas Autorizadas E os mecânicos Não tá nem sujo de graxa, né Você acha bom Mexe com veículos industriais Você entra lá dentro Esse cara tá tudo Com cabelinho Tudo com gelzinho Tudo espetado pra cima Né Com luvinha azul Nem a luva tem graxa direito Esse mecânico limpinho Parece mecânico de Fórmula 1 Você pergunta Pô, mas esses caras Trabalham aí Faz alguma coisa Tá só gerenciando Como é que é Os mecânico Tá escondido aonde aí Não vê Os caras não sujam, né Então assim Aí pra um computador Pra uma mesinha Se tem uma mesinha lá Que é tipo um carrinho grande, né Cada mecânico tem uma Cada mecânico tem um carrinho daquele, né E aí o carrinho vem Um monte de chave Né Aqueles carrinhos com as gavetas, né Cheio de chave dentro E com um computador bem em cima, né Então cada um tem um, né Com os cabos e tudo mais, né Ele abre a porta aqui Bem aqui embaixo Aqui tem um plug Ele põe um negócio ali E... E vai E mexe lá no computador, né Aí dali ele Obviamente não arruma nada, né Só troca, né Tem uma peça Com os olhos no computador Tem uma pecinha quebrada Ele vai lá e tira a peça E põe outra, né Não arruma mais nada, né Tira, joga fora E põe outra nova É... Essas três horas de trabalho ali Que eles ficam Três, quatro horas lá Agora levou o caminhão sábado, né Tá lá sábado Hoje, segunda E amanhã o dia todo Na terça Então Não sei quantas horas Vai dar de trabalho Não sei, mas Aí saiu da garantia Quanto é que uma empresa Não vai pagar Pra trocar uma bolsa dessa Vamos falar lá Depois de um ano lá Que é Quando a garantia acaba Puf Pifou Quebrou É um dinheiro do caramba Que o cara tem que pagar Pra trocar esse negócio Muitas peças Dos caminhões novos Agora Se não Se não comprar Não mandar colocar Lá com eles O caminhão não aceita a peça Igual o mecânico lá Eu vejo eles trocando direto lá Mas direto Tem que estar levando a voa Porque o caminhão não aceita Os caras trocam a caixa de câmbio Os caras trocam isso Os caras trocam aqui Trocam um monte de coisa lá Eu vejo eles trocando Tem as cabinas tombadas Pra frente lá Eles reviram tudo, né Eles conseguem Arrumar muita coisa, né Mas não tem o bendito Software O bendito software Que precisa Pra Fazer a configuração Do caminhão Com a peça Que tá entrando Eles trocaram A caixa de câmbio Aquela daquele meu lá mesmo Aquele último Que eu tinha lá O WTK Trocou a caixa de câmbio Que tinha quebrado Eles compraram Eu vi chegando lá O mar tá bonito Hoje é o verdinho Olha o porto aí Eu vi eles trocando Eles conseguiam trocar A caixa de câmbio Todinha Né Colocaram Quem disse que o caminhão ligava Não ligava Aí colocava o computador Daquele sem lá Mas o O programa É obsoleto Né Não é o Pica mesmo O caminhão Não aceitou A central do caminhão Não aceitou a peça Aí o White Cliff Bem na frente Vamos pra cá O porto tá aqui A direita Quem vai pra França E a minha obra É aqui dentro Em algum canto Aqui Tô vendo eles mexendo ali Talvez vai ser ali Deixa eu colocar aqui No Google Maps Da vida No Access to Union Não é aqui Já colocaram Tem uma placa ali Vamos ver se esse Ali atrás colocaram a placa Falando que não tinha acesso Pra obra já Né Porque com certeza Alguém fiou com o caminhão Ali dentro O outro que me cumprimentou Ali em cima Ali era Era um da Da empresa Essa mesma empresa aqui Né Da Hayten Com certeza Ele deveria estar Aqui entregando Aqui Será que vai ser aqui? Aqui 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 Ta Aqui 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 Parade A obra tá lá Só cair pra dentro aí pra ver, né? Não vê restrição pra caminhão nem nada Passa na porta dos hotéis aqui O caminhão carregado de ferro, né? Ahahahah A entrada da obra aí E nem aqui não, hein? Caramba, 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 caramba Ah É, agora fodeu Não é aqui, era lá em cima, lá Tchau Tchau, tchau Hi there, shall I actually go and check for you if the delivery is there? If not, it's on the other side Is he in there? Não, wait, wait here, alright? Ok, ok, ok Tô vendo o caminhão lá em cima, olha lá, ó A entrada não é por aqui não, era por lá Hahahaha A única coisa que eu posso fazer é ir aqui, dar uma ré Voltar Se der, né? Muito bom clandestino Muito bom clandestino Clandestino errou a estrada Tchau 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 Dá uma rézinha? Ela vem falando do vorbo? Eita! E erramos a rua. Eita! Fica que eu tenho feito uma mãe. Eita! Ainda tinha que aparecer o cara com a Muriçoca Se eu não largar aqui eu não viro Na porta dos hotéis 5 estrelas Que eu deixei sempre passando com o bagulho Cheio de ferro Aí o turista liga lá na recepção e fala Tem uns caminhão feio pra porra Passando aí Vou ficar nesse hotel mais não Bonito aqui ó Bonito porrinho Na frente do porto aqui né Os navios passando aí O povo tomando café e eu passando aí Aí o cara vai lá no TripAdvisor e coloca lá né A visual do hotel não é boa Caminhão cheio de ferro passando na porta Eles tinham que colocar outra placa ali Porque eles colocaram lá no fundo Mas não colocaram aqui ó Não é pra virar aqui por causa da obra Vira na próxima Já entendi fiota Já chega Já deu já Você foi útil e inútil ao mesmo tempo Não precisa mais de ser Não preciso mais das suas prestações O semáforo tava derrubado ali Eu não acredito que os caras dando Fazendo inversão aqui Derrubou o semáforo Bom A gente tava bem ali ó Naquele estacionamentozinho ali Agora Deve ser aqui né Quatro horas a tarde A outra chamou ali Bom Vou lá tentar entrar nesse troço Eu falei pra ele que eu não tenho Ele disse que ele vai direto Ele disse que ele vai direto Ah? Você não tem a arrabeira Sim Eu não tenho a arrabeira Só o házard Eu sei Ele vai dar a arrabeira O arrabeira O que ele disse? Ele disse que ele vai direto lá Não Ele deve ter Você deve ter de lá Arrabeira Eu sei Eu disse ele que eu não tenho Ele me dê a mapa E disse que ele vai direto Para a arrabeira Ok Isso é para a empresa? Delivery Ele tá enchendo a saca porque eu não tenho um negócio em cima da cabina Tem uns lugares desses aqui que é chato pra caramba Esse é um deles Hoje eu já vi que vai ser daqueles dias bem chato mesmo Me deu a calça aqui né Que eu não posso entrar lá sem a calça Se não é laranjado você não pode entrar Se não tem as luzinhas em cima você não pode entrar Se não tem isso aqui você não pode entrar E eles dão essas cargas pra gente aqui Eles sabem que a gente não tem os caminhões de jeito aí né Aí tipo o guarda lá de fora liberou O lá de trás liberou O da frente aqui segurou A luzinha que eles me deram aí Vamos entrar na obra Tem que ter a luzinha Se não tiver a luzinha não tá bom Essa luzinha pode salvar vidas Vai que alguém não vê um Volvo desse tamanho aí passando E morre debaixo Aí você coloca a luzinha O cara vê a luzinha Não vê o caminhão Vê a luzinha Ele falou que é a esquerda Direita e reta até lá no fundo Passou o reloginho aí É aqui né O relógio tá aqui né Falou que você vai reta aqui Até cai na água lá né Na hora que você vê a placa escrito Calais França Chegou O negócio aqui é grande Erramos estrada Passamos na frente dos hotéis Não tem luzinha Não tem um negócio aqui pra ficar piscando Piscando Não tem o cu Deu certo na musiquinha que eu comecei a cantar no começo Piscando Aqui agora a gente quer. Você quer mais pra frente ele ainda? Deve ser, né? E agora ninguém deu o berro, olha o cruzeirão, o filé ali, ó. Porra, olha lá o bichão. Ah, eles estão fazendo o negócio de ir pros barcos encostar aí, ó. Será que vai ser lá? Não sei agora. E pra saber? Talvez pode ser aqui embaixo. Caramba! Não quer cair na água não, hein? Aqui, encher, encher o saco do negócio aí, luzinha, porque tem que piscar a luzinha. Se não tiver a luzinha piscando, você não entra. E não põe um filho de uma égua aqui pra falar. Ou é lá, ou é aqui, né? Caramba, cair dentro tem que ser bom pra nadar. Sabe que o vorvelho é anfíbio? Esse aqui eu não sei, o outro era. Talvez vai ser aqui, né? Talvez vai ser lá. Talvez vai ser aqui dentro. Talvez vai até naquele barco lá, ó. Onde vai ser? Sexta-feira, na novela pra macho. Aqui tem uma grua. Ah, ali tem uns ferrinhos ali no chão, ali. Vamos ver se alguém vem me chamar aqui pra falar onde que é. Todo mundo já me viu. Neguinho já ficou de bicão lá no fundo, lá já. Neguinho já tá pistola, porque são quatro e meios e a negada vai embora às cinco horas da tarde. E o clandestino chegou agora com a carreta carregada de ferro até na tampa. Fio de uma égua, chega quatro e meia da tarde aqui. Cinco horas nós vamos embora. Agora tem que fazer hora extra pra descarregar essa buçamba. Vou jogar esse caminhão na água, não é possível. Se vier reclamar, eu falo. Tô com a luzinha. Tá vendo a luzinha piscando? Ah, meus bagres. Esse cabarba aí tem pinta de ser um que manda no negócio aí, ó. E esse aí leva jeito, ó. Vamos ver. Cadê o papel? Cadê o papelinho? Hello, mate. No, not yet, mate. For them. For you, I don't know. Yeah, it is. They say go straight up. Yeah, right here. It's here, huh? Down there somewhere. It's here, it's here in a minute. Eu vou dar uns pão aqui pras gaivoda. Cadê elas? Agora ia encher aqui, né? Pra elas ver. Tinha uma bem aqui. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui. As bichinhas ficam só planando, né? Massa. Vou jogar mais pão pra elas. Mas as bichinhas tão sem vergonha que elas às vezes vêm cometer na mão. Vamos ver se vem pegar aqui. Caiu. Vamos ver? Vamos ver. Tavaí tá assustada com o barulho da... Aqui. Agora os lugares que a gente vai que é muito massa, viu? Vem. Tavaí tá assustada com o barulho da... Tavaí tá assustada com o barulho da... Acabou, galera Vazio Olha o bichão aí Vorveira também, ó Tem que ser grande, hein Vamos Vamos embora agora Com certeza eu vou ter que levar essa carreta de volta lá no pátio Lá no pátio não, lá no porto, lá da empresa lá, né Que é deles, né E tá ligando É que agora eu não posso atender E ali é um entry-side de navio violento Bom, como se diz, né Se perdemos, nos achamos Pra dar as contas, deu tudo certo Graças à luzinha que pisca ali Se não fosse a luzinha Tava enrolado Vamos ficando por aqui, galera Curtiu, já sabe Like pra fortalecer a amizade É nóis forevers Se inscrevam no canal Deixa seu like aí Compartilha o vídeo que a galera é de vocês Eles fazem as barragas Com esses negócios aqui, ó lá Depois drena a água Tira a água todinha ali de dentro Olha lá que legal Engenharia é foda, né Beijo na bunda Até a próxima, hein Vambora 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 Vambora